E aí, gente? Hoje eu vou falar aqui pra vocês do Um Lugar Secreto de 2021, que tava presente aí na premiação do Cannes, acabou não levando. Porém, eu tenho uma ressalva aqui que não é um filme pra todos os públicos, começamos por aí. É um filme bem bizarro, bem angustiante, vamos dizer assim, né? A gente tem uma família ali de uma classe alta, média alta, assim, pra classe alta, que tem a Thaisa Farmiga, o Michael Serral, que é o Dexter, e a Jennifer L. Então, assim, ambos meio conhecidos, digamos, né, do cinema. E tem um filhinho, que é o Charlie Shotwell, que tem ali entre 12 e 13 anos, e ele tem, assim, umas curiosidades um pouco além do normal, digamos assim. E tem umas pessoas que acabam não gostando muito desse filme, justamente porque ele é um filme que não tem um final muito explicado, ele não é muito preto no branco. Eu gosto, particularmente, de vez em quando, de alguns filmes assim, e às vezes também gosto daqueles que já te entregam tudo. Mas achei interessante essa proposta desse diretor, do Pascoal Sisto, pra que a gente interprete da maneira que a gente entendeu, e acabe formulando várias e várias ideias aí, e finais diferentes, né? Então, aqui no plot, a gente tem as informações que é um menino de 13 anos, que decide prender seus pais e irmã em um bunker abandonado, no quintal de casa. Sozinho, ele aproveita a liberdade e começa a descobrir a vida adulta. Eu acho um pouco super spoilerzento, vamos dizer assim, né? Esse plot, não necessariamente precisava falar tudo no plot, porém, eu acho que esse filme entrega bastante, porque o ator, o Charlie Shotwell, ele foi um ator muito, muito bom, porque a gente parece, assim, que tá vendo realmente um psicopata, assim, tu tem momentos de ausência de trilha sonora, então tu fica se perguntando, meu Deus do céu, o que que é que tá acontecendo? O que que tá passando na cabeça desse guri? Por que que tá acontecendo isso? Onde que isso vai chegar? O que que ele vai fazer? E tu não sabe, e ao mesmo tempo tem uma história da Lily que entra em contraponto com a história dele, como se fosse uma coisa interessante, assim, como se a história dele estivesse no mundo da Lily, então começa a confundir muito, por isso que muitas pessoas não gostaram. Aqui vai, eu vou começar um spoiler do que que algumas pessoas já relataram que entenderam, né? Porque, realmente, eu terminei o filme e pensei, tá, pode ser muitas coisas, vamos ver. Aí, pesquisei ali no YouTube, né, outras pessoas comentando, algumas acreditam que, na verdade, essa vida do John aí, do guri, não existiu, que era só uma história que a mãe contava pra Lily, que, na verdade, a Lily foi obrigada a crescer prematuramente, porque a mãe dela acabou largando ela e ela teve que crescer aí sozinha no mundo, vamos dizer assim, né? E outras ficam um pouco inconclusivas, assim, porque, realmente, tem algumas pontas soltas no meio dessa história do John, porque como que a polícia não ia olhar o bunker? Como que a polícia não ia ir atrás? Como que aquela vizinha, aquela amiga lá da família Paula, não ia perguntar alguma coisa mais a fundo, esse tipo de coisa? Mas, não sei. Eu não sei. Na verdade, eu não sei o que pensar desse filme. Eu só sei que achei bem interessante e achei que valeu a pena. Tem pessoas que acham que não vale muito a pena, mas, pra quem achar que vale esse tempo e essa reflexão, tá aí disponível na Amazon Prime.